Ai, doutora, como é gostosa essa sensação de coçar os olhos! Você tem esse hábito? Seria muito mais fácil eu perguntar quem não tem esse péssimo hábito. Assiste esse vídeo que você vai entender quais são os perigos para a sua visão de coçar ou esfregar os olhos. Olá, eu sou Cláudia Del Claro, oftalmologista, e você está no maior canal de oftalmo do Brasil. Seja muito bem-vindo, porque é aqui que você receberá as melhores dicas para aprender a cuidar melhor dos seus olhos e preservar a sua visão. O tema de hoje é muito importante e eu vou te contar que o hábito de coçar ou esfregar os olhos pode te levar a uma doença gravíssima chamada ceratocone. Ai, doutora, mas será que um hábito tão inofensivo como coçar os olhos, dar uma apertadinha no olho, pode realmente me causar a cegueira, pode realmente me causar um dano na minha visão? Não sei, como é que isso acontece? Eu vou te explicar. Você lembra o que é a córnea? A córnea é esse tecido transparente na frente dos nossos olhos, como se fosse um vidrinho de relógio. E o que acontece, no caso do ceratocone, é que a nossa córnea é mais fina que o normal, principalmente na região central, e esse afinamento é progressivo. Além disso, as fibras de colágeno da córnea estão fragilizadas, ou seja, você tem uma córnea mais fina e mais mole. Então, com o hábito de coçar os olhos, apertando, você vai deformá-la. E isso, na realidade, se chama ceratocone. Então, o ceratocone é uma doença que ela é de caráter genético, mas ela tem um componente ambiental muito importante, que é esse, é o hábito de coçar ou esfregar os olhos. Então, você mesmo, por si, você pode provocar essa doença, você pode agravar essa doença. E se você que está aí me assistindo, estava com a mão nos olhos, tira o seu dedinho do olho, já coloca aqui no botão de like, já me deixa muito, muito like, e aproveita para se inscrever no canal e me acompanha até o fim deste vídeo para você entender a real importância de você jamais colocar a mão em seus olhos. Como te falei, o ceratocone é uma doença progressiva. O que é uma doença progressiva? Ela começa lentamente e ela vai piorando, 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 igual uma bola de neve. E a sua visão vai ficando pior e a sua condição de enxergar vai ficando cada vez mais difícil. Primeiro, você enxerga de óculos. Depois, com a correção do óculos, você não consegue mais enxergar. Tem que ir para as lentes de contato, tem que ir para as lentes de contato rígida, corneana. Se não der mais certo, tem que ir para a lente de contato rígida, escleral. E se acaba não dando certo, você tem que fazer o transplante de córnea. Então, ela é uma doença que causa um transtorno muito grande na vida da pessoa, às vezes até afastando do trabalho, comprometendo as suas atividades habituais. Então, o quanto antes que você descubra, é melhor. Por quê? Porque hoje nós temos o crosslinking, que é um tratamento cirúrgico, em que ele é capaz de estacionar o ceratocone. É uma aplicação de luz ultravioleta, acompanhada de uma substância. E isso faz com que a córnea fique mais enrijecida, mais dura. Ou seja, aquela progressão da deformação da córnea, ela é estabilizada ali. Então, o quanto antes, melhor. Quando a sua córnea ainda tem condições ópticas bem razoáveis. Vou te dar uma ideia, quais são os sinais do ceratocone para você ficar muito atento. Por exemplo, se você tem miopia e astigmatismo, o seu grau começa a mudar muito rapidamente, a aumentar em questão de pouco tempo. Ou mesmo o astigmatismo, cada vez que você vai na consulta, o eixo muda e muda drasticamente. Isso não é uma coisa normal. Pode ser um sinal de ceratocone. Outras alterações são diminuição da visão noturna, quando a luz dos faróis estoura, fica grande, surge aquele ofuscamento nos faróis dos carros, a visão de múltiplas imagens de um mesmo objeto, a luz ao redor das luzes. Todos esses são indicativos de que sua córnea está com astigmatismo irregular. Então, existe a suspeita de o ceratocone, sim. E você deve procurar o seu oftalmo para investigar. Ai, nossa, agora eu entendi. Então, eu não posso coçar o olho de jeito nenhum. Mas tudo bem, e se eu ficar com a coceira, se essa coceira vem de uma forma incontrolável, o que eu devo fazer? Neste caso, você deve, lógico, procurar o seu oftalmologista, iniciar um tratamento. Essa causa pode ser alérgica, você pode estar com blefarite, com olho seco. Tem algumas coisas que podem levar a essa coceira. Mas, uma coisa que é certa, coçar os olhos, ter vontade de coçar os olhos, é sinal de que algo não está normal. Se você está lá na sua casa e te dá essa crise de coceira, você pode jogar água bem gelada nos olhos, fazer compressa com um saquinho com gelo, alivia bastante. Mas, se não conseguir, você pode coçar os olhos aqui no cantinho do olho, apertando nessa parte contra o nosso osso da órbita. No cantinho do lado, no cantinho central. Isso não gera um problema. O problema é quando, realmente, você aperta o globo ocular. Então, os pais, eles têm que tomar cuidado, desde a infância, se a criança já é alérgica, já começa a ter esse hábito de coçar, já deve levar ao oftalmologista, iniciar um tratamento e cortar esse hábito. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas criam este hábito, desde a infância, e depois, no adulto, já fica muito mais difícil de parar esse péssimo hábito, que pode levar à perda de visão. Lembre-se, a única forma de detectar essa doença é através da consulta oftalmológica e a única forma de prevenir é a conscientização de que você não deve coçar os seus olhos. Então, mais uma vez, eu te peço, em vez de colocar a mão nos seus olhos, compartilhe esse vídeo agora mesmo pelo WhatsApp para que todos os seus amigos também tenham acesso a essa importante informação. Eu conto com você. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!